Olha aí, ela despeitou só Ah, mãe, olha lá Que que deu uma girota Girota, rapaz Dendo a leiteada, rapaz Manda a banhoca, teu chapéu Meu bebê, rapaz Nesse tempo aí Faz com a menina Meu Deus Os caras passam em bicicleta Aqui tá quebrado Não tá, vai, vai nesse tronco Pisa lá na beira Não pisa aí Pisa aqui, Ana Sábio Faz retorno Pisa aqui, Ana Sábio Volta e pisa Na quinta Vai Não pisa não Olha aí Vai lá Vai lá Viu? 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 Entrando, velho Senhor Viu?